Ai, tá bom pra você, Dona Maria. Sentiu agora, né? Olha só, eu vou falar uma coisa assim, eu tô falando... Foi na lata de vocês. Eu tô falando a porra que eu quiser. Depois vocês editam aí onde vocês quiserem. Você fez a melhor declaração de amor do nosso cantamento. E depois eu mandei eu ditar no cu. Não, não é isso, eu não tô segurando nada, eu tô falando o que eu quiser. Oi, eu sou a Elu. Você é quem, Elu? Eu sou o Pará do Ricardo Ricardo Duarte. Queria saber qual o maior defeito e a maior qualidade um do outro, um beijoca sexy pra gente. Não, 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 não. Não, 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 não. O maior o quê? Qualidade e defeito do outro? O maior defeito do Bruno é... Vou falar teimosia, porque eu tenho medo dele ser mal entendido, mas eu teimosia. Ele não parece, mas ele é. A maior qualidade dele... Mas eu não me sinto mal de você falar isso, não. Eu entendo. Vai ser um pessoal de beijos. A maior qualidade do Bruno é... Cumplicidade. Se eu tocar fogo numa igreja, ele só me segura a tocha do meu lado. Arrasei. Vai? Arrasei, agora tu tá... Tenho o maior defeito. Eu tenho. Eu acho que... Hã? Sim. Deusa. Sim. Eu acho... Eu acho que... Talvez teu maior defeito seja... Você... Eu não sei nem se é defeito ou não. Não, é porque você quando explode, explode de um jeito que... Nossa Senhora... A Pai é um doce de pessoa, é a pessoa mais amorosa e carinhosa e agregadora que eu já conheci na vida, assim. A Paloma traz... Se ela puder trazer o mundo pra morar aqui em casa, ela traz. Mas quando ela explode é um troço... O que acha lá? Mas eu... Ah, imagina. Eu queria estar mostrando a cara da Lari pra vocês nesse segundo. É. É. E qual é a minha maior qualidade? E a qualidade eu acho que é essa. É a mesma? Quando explode o espono? Não, eu acho que... Aí vai pro oposto. Eu acho que você é uma pessoa muito agregadora e muito carinhosa e muito amorosa. E cuida muito de todo mundo que tá à sua volta. Hello, casal. Hello. Oi, Paloma. Oi, Bruno. Meu nome é Danuga e quero deixar uma pergunta aqui pra DR de vocês. Seguinte, Paloma, o que você não curte fazer, não gosta de fazer, mas faz simplesmente por amor ao Bruno? Nada. E Bruno, você, o que você não gosta de fazer, mas faz por amor a essa sua belíssima, digníssima e amada esposa. Tá me querendo. Danuga tá me querendo. É, ela... Não tá me querendo? Ela tá me querendo, gente. Mandou mandando, hein? Não sei também. Eu não faço nada, então eu não gostaria de fazer em respeito ao Bruno, porque eu acho isso um desrespeito. Eu não acho isso um respeito. Parece que é um respeito você fazer alguma coisa que você não quer em prol do outro. Quando na verdade não é. Eu acho que, na minha opinião, o segredo... Um dos segredos pra um casamento funcionar é você não ter esse tipo de burrice. Porque é uma burrice. Isso é uma burrice. A gente já passou por esse casamento, né amor? A gente sabe. Com o sentido com a pessoa que tá do seu lado, porque você tá fazendo coisas que você não tem vontade. Não faça. Porque a pessoa é importante pra mim quando o Bruno não faz alguma coisa, eu tenho certeza que ele tá fazendo o que ele quer. E vice-versa. Quer dizer, eu acho. Eu também acho, não. Não faça isso. Isso é uma estupidez crassa. É a regra número um pra dar errado. Você faz alguma coisa só pra me agradar? Só pra te agradar, não? Não, eu faço porque faz bem pra mim e automaticamente vai fazer bem pra você. Não faço, gente. Sério. Bruno, Paloma, Jean aqui de Goiás. Fala, Jean! A gente se conheceu no Rio. Então, a minha pergunta é diretamente pro Bruno. Eu queria saber, porque a gente viu... Só dá um pausa, Jean. Não faça o que Jean fez, tá? Jean é um fã doente do Bruno. Jean, todo amor de mão pra você que se despencou lá de onde ele morava, veio parar aqui no Rio de Janeiro e apareceu do nada no estúdio de tatuagem onde minha filha trabalha. Jean, não. Não. Não é assim que a gente faz contato com essas pessoas que a gente admira na vida. Não é assustando, essas coisas assim, né? Fiquei... Bom, vamos lá. Não, é só pra vocês saberem. Se a gente for pensando se essa casa pegar aqui um ônibus pra viver a gente, não venha. É, dá medo. É que nem tipo um namorado, entendeu? Dá medo, óbvio. Eu queria saber, porque a gente viu lá no vídeo do canal, com a Débora Duarte, a Débora... Falando em um momento que o Bruno é um cara extremamente seguro e que isso fazia dele um homem muito inteligente e que pra estar casado com você, Paloma, é preciso ser muito seguro. Então, e a gente que é de fora, assim, que é fã, a gente vê que o casamento de você... Vai respondendo até essa parte. É pra estar casado comigo, você tem que ser um homem muito seguro? Acho que sim, né? Eu também acho que sim. Acho que sim. O cara tem que ser muito seguro pra ser meu marido. Não é porque eu tenha... Não, não acho... Claro, eu sou uma gueixa, mas é porque... É, você não faz nada que me deixe inseguro. Mas eu sou uma mulher de um temperamento muito coletivo, muito criativo, né? Isso às vezes pode... É, você é uma mulher que... Livre. É, livre. É, e isso... No terreno machista ou qualquer tipo, enfim... Nesse espaço pode causar medo em qualquer homem, né? Não é? É. Tô falando besteira? Não, eu acho que é isso. Eu acho que nesse terreno... Ensina pra gente, porque aqui em Goiás... Foda-se a minha resposta. Ela continua passando o vídeo e... Ele é muito seguro. E passa pra gente, cara. Como que você consegue ser tão seguro? Qual é o seu comportamento quando a Paloma está com algum ex-marido? Isso é bom de você falar, amor. Isso é bom de você dar aula. Para com a aula. Eu acho que se é ex-marido, é ex-marido. Se ela queria continuar com ele, ela teria continuado. Não tem por que você ter ciúmes de ex-marido. A Paloma ensinou uma coisa que é maravilhosa e isso eu levo pra vida mesmo. E veio dela pra mim. É... Que quando você... Eu tenho ciúmes de coisas mal acabadas. Ah, sim. Coisas que terminaram, não. Ex-e-ex, né? Uma relação mal acabada, uma relação que ficou ali, poderia ter continuado, não continuou por alguma questão, isso me causa ciúmes. Agora, uma relação que foi, você estabeleceu a Pá, teve um filho com o Marcos, com o Renato, que são duas pessoas que eu adoro, enfim. E... E acabou. Então, não tem por que ter um... Você sabe que teve uma... Te interrompendo um pouco. É porque ele tem que dar aula mesmo, nesse sentido. É muito educativo. Mas teve uma moça no vídeo do Renato, que reclamou. Porque o vídeo com a família do Renato, o Renato é o pai da Malu, pra quem ainda não sabe. E rendeu, né? Porque eu fiz com ele, fiz com a Malu, fiz com as crianças. Então, eu fiquei um tempo, tem uns três ou quatro vídeos ali de tu. E aí, teve uma mulher muito tadinha, infeliz, eu acho, né? Que entrou lá e falou assim... Mas por que você mostra tanto esse ex? Por que você não mostra esse seu top que você gostaria de fazer pra ela? Porque o ex dela é incrível. O Renato é maravilhoso. É uma pessoa... É uma pessoa incrível, que eu tenho o maior carinho, admiração. E é pai da Malu, que é a filha da pai. E eles têm um amor e respeito e amizade entre os dois. E tem que mostrar a ele. Ele é a família também. Ele faz parte da nossa família, de uma certa forma. Jair, isso é ciumento, terapia, né? Será que o Bruno tem ciúme da Paloma? Quando o Bruno fez ciúme da Paloma? Beijo. Que prazer poder participar disso aqui. Amor, tirando o trabalho e as minhas mãos, você tem ciúme de mim na vida? Eu acho que os ciúmes que eu tenho da pai é um ciúme de... Quando ela tem cumplicidade com outra pessoa, é isso pra mim é uma arma de ciúmes. Aí tem que voltar a história do homem seguro. É, isso me dá ciúmes. Se você quiser cortar, depois você corta. Mas eu senti um pouquinho de ciúmes do Maurício, sabia? Mentira, do Mau! Sério? Mau, bombô, hein? Quando eu fui gravar, né? Não, essa noite... Calma, porque... Amor... E não é sexual, não tem nada a ver com isso. Não, é de cumplicidade. De cumplicidade, porque a gente ficou batendo papo até três e meia da manhã. Deixa eu explicar. É... Senão o Bruno fala as coisas e deixa tudo solto no ar. Eu não fiz nada de errado. Não, eu falo porque eu sei que você já não entendeu. É porque precisa explicar. É, precisa, amor. Claro, óbvio. Pelo amor de Deus, mal casado, adoro a mulher dele. Você fala de um jeito que... Não, mas é um... É como paixão de amigo. É, paixão de amigo. A gente ficou trocando ideia até três e meia da manhã, essa noite. Eu louca, fumando no banheiro, discutindo com o Mau. E aí de manhã eu falei, Ah, Timor, é incrível, eu fiquei batendo papo com o Mau e ele bateu o ciume. Bateu, mas dá cumplicidade, não é... É, é... Saber que eu tive assunto com uma pessoa até três e meia da manhã. Eu entendo. É isso. Eu entendo. Eu peguei muito a sua loucurinha nesse sentido. Tem muito a ver contigo isso também, né? É. Não é? É. É o tipo de ciúmes que você teria, eu acho. Sim, com ciúmes. Nossa, eu te mato. Eu sou o papo dela. Quem vai ter um papo melhor do que o meu? Ninguém vai ter um papo melhor do que o meu. Oi, Paloma e Bruno. Meu nome é Angélica Zanato Aborseto. Eu tenho 21... Por que eu faço tchauzinho pro celular? É, a pessoa teoricamente não tá te vendo, né? Ela mandou um tchauzinho e a gente tá vendo ela, mas ela... Já, né? Já. É, mas acho que você dá um tchauzinho e ela vai ver depois do teu vídeo também. É, sei lá também. É. Ok, que horas são? Ela vai... Não, tá assim. Tá tarde já. Tá tarde já. A menina tá dando o nome inteiro. Meu nome é Angélica Zanato Aborseto. Eu tenho 21 anos. Eu sou de Catanduva, interior de São Paulo. O que os fãs significam pra vocês? Eu, hoje em dia, tenho muito mais respeito pelo trabalho. Acho que a rede social me ajudou muito nisso. Pelo trabalho que dá. É, eu não preciso ser fã. Fã. Fã mesmo. Perder, assim, horas do dia dela. Fazendo coisas, pensando em você que está. É, eu tenho muito carinho. Eu tenho... Eu tenho algumas relações muito bem... Quistas, muito queridas da minha vida. Muito importantes pra mim que vieram, começaram como uma relação de fã e viraram outra coisa. É, não, pra mim... É, Zanato, que até virou madeira do meu filho. Hã? Não? Oi? Hã? É. Não, pra mim, eu não... Eu tenho respeito, tenho carinho. Eu tenho dificuldade do retorno, hoje em dia, com o Instagram, com essas coisas. Eu não acredito nem o que a gente tem que dar de retorno, gente. A gente dá um trabalho, o que a gente tem pra oferecer é o nosso trabalho. Eu acho muito engraçado quando uma pessoa vira pra mim e... Ou fala... Vem de uma forma agressiva, fala alguma coisa pra mim, porque eu não respondi, ou deixei de responder. Eu não sei, porque, assim... Você não responde. Eu dou like em todo mundo. Eu leio o de todo mundo. É, mas eu não... Porque se eu responder um, eu tenho que responder todo mundo. Exato, eu faço o de todo mundo. É, mas eu não ligo com meus pais. Quer dizer, eu ligo com meus pais. Mentira. Mas eu não sou uma pessoa que retorna os amigos. Eu tenho dificuldade com isso. Com rede social e o caramba. Eu não sou uma pessoa que fico... É... Online e pá, e respondendo e tudo. Eu não sou uma pessoa tão... Internet. E eu acho estranho quando uma pessoa é agressiva com você, quando você não responde. Eu sou fã do Johnny Depp porque eu sou fã do Johnny Depp. E se eu mandar uma mensagem pra ele, eu mandei. E dane-se se ele me respondeu ou não. Cara, a gente respondeu todos. É, falei um monte de merda, não respondi em nada. Não é DR. Oi, meu nome é Maria Clara. Sou de São Paulo. E eu gostaria de saber qual personagem que o Bruno e a Faloma gostaram mais de fazer. Beijo e eu amo muito eles. Nossa, o personagem que eu mais gostei de fazer, eu não sei. Eu não tenho mais uma ideia. Eu adorei o Marcelo de Cidadão Brasileiro que a gente fez junto, quando a gente se conheceu. Pra mim foi incrível. Pra mim ainda é ruim, Luísa. É. Eu adorei a última novela que eu fiz, o Vicente. Eu amava fazer essa novela. Adorei fazer o Tomás de Chamas da Vida. É muito difícil escolher um personagem, cara. Tem personagens que se encaixam muito com a gente, é difícil. Doroteia era uma personagem muito legal. É, eu amava. Luísa era... Laura, ué. Eu gosto também. Também. Alô, Mara e Bruna, gostaria de saber quando descobriram a gravidez do Antônio e qual foi a reação de você e das meninas com o super bem-gadinho. Cara, o Antônio foi muito querido e muito desejado e muito... A gente começou a sonhar o Antônio nessa fatídica viagem. Mas ele foi concebido no Imauá? Não. Não, ele foi concebido no Astro do Mário. Porra. Que com a história do Mário? Eu fui lá, ele deu a injeção na... Não, verdade. A gente não trepou lá, mas eu fui lá, tomei a injeção, porque eu já não tava conseguindo. Lembra que eu tava pedindo o bebê? Lembro, amor. Então, aí a gente fez o tratamento, aí o Mário... Eu tô tentando ser mais poético na coisa, né, amor? É quando a gente sobe, a gente ficou super emocionada. Não? Sim. Eu gostaria de saber qual de vocês dois tomaram atitude para pedir em namoro e em casamento. Um super bem-gadinho. Melhor pergunta da vida! Melhor pergunta da vida! E vai terminar aqui mesmo, depois vocês mandem mais perguntas que vocês têm curiosidade do casal. Do casal. É... Eu, né? Eu aceio o Bruno, gente. Bota o chapéu de vaqueira contra mim. Eu aceio, gente. Eu aceio. Eu convenci ele a me namorar. É verdade. Não é? É verdade. E depois que eu convenci ele... Foi guerreira. Foi guerreira. Foi guerreira. E depois que eu convenci ele a me namorar... Mentira. Depois que eu convenci... Filha da puta! Eu tava sendo de uma relação de não sei quanto tempo. Depois que eu convenci ele a me namorar, eu convenci ele a casar. Mas foi eu que convenci. Tudo. É verdade. Tchau, gente. Foi incrível. Manda um like. Faz! Faz com galã. Cara de galã, amor. Falei galã, amor. Não maluqueiro. Peraí. Ué, não tinha galã. Pô, meu cabelo tá lá mesmo. Como é que é a like? Pra prêmios? Não. E como é que é? Dá like. Dá like, compartilha. Se inscreve no canal. Ative o seu like. Então, pessoal. Dá like. Compartilha. E se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Sexy, gente. Estilo sininho mais sexy do planeta. Não pode ficar aparecendo aqui, não. Não é muito... Foi, né? Pode falar que o nosso filho foi concebido com o Mário? Gente! Deixa filmando essa porra aí. Foi, gente. Eu tava perdendo. A gente tava perdendo um neném. Mas a menina perguntou como é que foi a nossa reação quando a gente soube do... Como foi a nossa reação? Ah, foi concebido no consultório do Mário. Tchau, Paloma. Ih, o microfone, caralho. Caiu o microfone. Acho que dá um salzinho aí, não dá, amor? Não. Nossa, que cara foi essa, velho? Deixa eu ficar acima. Aí chora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí